A Polícia Civil de Paissandu está investigando vários assaltos ocorridos na cidade nos últimos dias, inclusive contra esta loja do Oboticário, que fica localizada na Avenida Silvio Alves. Na ocasião, os bandidos levaram dinheiro e vários frascos de perfumes. Segundo a polícia, dois suspeitos que estão sendo investigados podem ter participação do roubo contra a lotérica de Iguatemi, que aconteceu na semana passada, onde uma dupla utilizando uma moto acabou levando dinheiro. E esses mesmos suspeitos poderiam estar envolvidos também no assalto contra a loja do Oboticário. Nós estamos analisando algumas imagens que podem ser apresentadas pelas filmagens lá, mas já temos aí alguns suspeitos e estamos analisando aí para ver se concluímos essa situação e chegamos até a autoria desse roubo. Algumas denúncias que chegaram até o senhor como policial civil aqui de Paissandu, essas pessoas que assaltaram o Oboticário podem ser as mesmas que praticaram roubo também contra uma lotérica em Iguatemi. É, é uma grande possibilidade de ser, em virtude das características dos miliantes. Qualquer informação agora, qualquer denúncia, é sempre bem-vinda para a polícia aqui de Paissandu? Ah, sim. Toda a informação é bem-vinda. As pessoas podem estar ligando para o telefone da delegacia, que é o 1410, ou para a Polícia Militar, que é 1686, ou até mesmo 181. E toda a informação nós vamos analisar, vamos verificar para ver a velocidade das mesmas.